Primeiro, acho que já têm, não é? Acho que não vão ter, acho que já têm imenso poder sobre nós. Não acho que seja impossível travá-los, mas não acho que vai acontecer, porque ninguém o quer fazer. Portanto, acho que é muito esforço, é muito esforço, era preciso muita coisa para mandá-los abaixo. E acho que ninguém se vai importar o suficiente que pode ter, sinceramente. Não acredito que, por mais leis que se façam, ou por mais, seja o que for que os senados e os governos tentem fazer, não acredito que os vão parar de todos. Portanto, acho que era possível, claro que era possível, mas acho que não vai acontecer. Eu não tenho conhecimentos técnicos suficientes para dizer o que é que se pode, na prática, fazer quanto a isso. Mas acho que ninguém vai agir sobre isso, mas se houvesse maneira de agir, obviamente que tinha que se regular esse tipo de companhias, não é? A Google e o YouTube e a Amazon e seja lá o que for, eles agem como querem, não é? No fundo, eles não têm regulamentação suficiente para lhes dizer o que é que eles não podem fazer. E, portanto, enquanto isso assim for, eles vão ser espertos e vão-se aproveitar disso, não é? Porque, lá está, mais uma vez, as pessoas que legislam nem sequer têm conhecimentos para perceber exatamente o que é que eles estão a fazer. E, portanto, como é que eles vão parar sem perceber o que é que eles estão a fazer, não é? Quando eu digo parar, pronto, isto parece, mas é parar, não é? Parar o que eles estão a fazer, ou parar aquilo que a Cambridge Analytical fez, ou a venda de dados que está a ver e que nós estamos a fingir que não se passa nada, ou, não sei, as políticas de privacidade que dizem coisas que nós nem sequer fazemos ideia de 500 páginas, mas, quer dizer, eles não vão conseguir parar nada disso, porque não têm conhecimentos para isso. Eu vou, outra vez, bater na mesma questão, mas é, não se pode esperar que um governo que não percebe de uma coisa, resolva de uma coisa. E, portanto, eu acho, mais uma vez, que tem que haver especialistas nisto, portanto, tem que haver pessoas que, como tu, ou como seja lá quem for, que percebam que isto está a passar, e exatamente como é que isto se passa, para se conseguir contrariar isso, não é? Porque não se pode fazer uma lei sobre qualquer coisa sem se perceber qual é que é a maneira de travar essa coisa. Não me surpreendo nada, porquê? Porque foi isto que eu disse na conferência, e isto que eu volto a dizer, as pessoas que estão no poder não estão minimamente preparadas para isto, não sabem do que é que se fala, não sabem do que é que se trata. E enquanto isto acontecer, e atenção que as pessoas que estão no poder são pessoas de um estrato de idade mais elevado, vão ser sempre, não é? E, portanto, aquelas pessoas nunca vão perceber nada digital, tem que estar lá outras pessoas que lhes expliquem o que é que se passa, que lhes expliquem o que é que são cookies, que lhes expliquem o que é que é uma política de privacidade, para eles não irem fazer aquelas figuras, enfrentar o mundo todo, não é? Porque, quer dizer, qualquer pessoa que veja aquilo que se passou lá, não é? Percebe que eles não estão capacidades para legislar sobre aquilo, e que para o Zuckerberg e outras pessoas que estão lá dentro dessas companhias, isto é uma brincadeira para eles, não é? Eles podem fazer tudo, eles têm legitimidade para fazer tudo, porque as pessoas que deviam regulá-los minimamente, nem sequer percebem o que é que eles vão fazer. Portanto, enquanto for assim, não há outra alternativa.